Conexão Poder Oferecimento Unimed Cuiabá Cuidar nos inspira sempre Olá, boa noite, está começando pelo canal 5 TV Rondon SBT mais um programa Conexão Poder Eu sou o Paulo Coelho, hoje excepcionalmente substituindo ao titular do programa, o André Michels, que está de férias merecidas, mas que em breve estará de volta No programa de hoje, estaremos entrevistando o presidente da FAMATO, Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso, Rui Prado Na pauta, assuntos polêmicos, como por exemplo, a situação dos produtores rurais da Reserva Suyamissu Entre outros assuntos, também tem a questão político-partidária, as eleições de 2014 Afinal de contas, o segmento do agronegócio, que rumo tomará neste ano? Agora no Conexão Poder Bem, e aqui comigo para conduzir o programa de hoje, os jornalistas Ramon Montiagudo, do site Mídia News E também Ronaldo Pacheco, do site Olhar Direto, a quem eu agradeço de antemão Presidente, boa noite, a primeira pergunta é, o segmento da agropecuária, como entra 2014? Afinal de contas, há polêmicas, há entraves, há gargalos, como entra o segmento neste ano? Bom, os desafios, os gargalos, eles sempre existem Nós temos que elencar aí quais são as prioridades, e é isso que nós estamos fazendo neste momento Para podermos trabalhar, então, para os produtores rurais e para a classe ruralista aqui do estado de Mato Grosso Eu diria que nós temos dois grandes desafios este ano de 2014 O primeiro é a logística, que sempre está na pauta Nós precisamos transportar as mercadorias e as pessoas precisam andar de uma maneira mais eficiente É isso que é a lógica do transporte E a mão de obra Nós temos hoje um gargalo aqui no estado de Mato Grosso de mão de obra Nós não temos gente em quantidade e em qualidade para estar desenvolvendo os trabalhos no meio rural Esse é um desafio muito grande que nós temos que enfrentar agora em 2014 Na questão da mão de obra, a capacitação, a FAMATO trabalha nesse segmento, nesse sentido Junto às entidades públicas, como é que está esse encaminhamento de providências nesse sentido? Nós temos o nosso sistema, ele é composto, nós chamamos de sistema FAMATO-SENAR Ele é composto da FAMATO, do SENAR, do IMEA e dos sindicatos rurais O SENAR é o serviço, a gente chama o S, é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Que tem por obrigação capacitar pessoas Nós qualificamos em 2013, um pouco mais de 62 mil pessoas E nós temos uma meta, um desafio que o estado precisa até 2020 Nós estamos olhando lá na frente Nós precisaremos capacitar um milhão de pessoas para as atividades agropecuárias aqui no nosso estado É muita gente É muita gente Presidente, mudando um pouquinho de assunto Há em curso uma articulação em nível federal Com o objetivo de colocá-lo no Ministério da Agricultura Mesmo a indicação à vaga sendo do PMDB Há comentários de que uma articulação lá em cima maior Com apoio de vários partidos Já admitiria o nome do senhor Como uma indicação viável ao Ministério da Agricultura Gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito disso E como nesse momento estão essas articulações O que ocorre é que neste momento, por conta das eleições A presidente Dilma vai fazer uma reforma ministerial Está chamando de mini-reforma ministerial Então um momento como esse Procuram pessoas que possam ocupar os ministérios E que não vão disputar um cargo eletivo agora nas eleições de 2014 E o meu nome foi consultado Aqui no estado de Mato Grosso Por ser uma liderança Por representar os produtores rurais do estado Que tem o maior rebanho bovino Do estado que mais produz grãos neste país O meu nome foi consultado Então a partir dessa consulta A presidente da república Juntamente nesse caso do Ministério da Agricultura Junto com o vice-presidente Michel Temer Que é do PMDB E o Eduardo Cunha que é o líder da câmara também O deputado federal Eduardo Cunha Que é líder da câmara também Do PMDB na câmara Vão analisar qual seria o melhor nome Mas nós não estamos com foco nisso Eu fui reeleito na FAMATO por mais três anos Esse mandato se encerra agora em 2016 Nós temos aí 2014, 15 e 16 É a frente da Federação da Agricultura e Pecuária do estado de Mato Grosso Mas o senhor foi consultado a respeito disso pela bancada federal Porque o Ministério da Agricultura tradicionalmente pertence Ou vem sendo conduzido pelo PMDB E o senhor é do PSD Como é que surgiu essa conversa? O senhor chegou a ser consultado? Eu fui consultado pelo PSD aqui do estado de Mato Grosso Que recebeu uma consulta lá de Brasília O que ocorre é que naturalmente Esse cargo, essa vaga Vai ser do PMDB Existe uma luta muito grande dos partidos Para ocuparem o maior número de ministérios E eu não acredito O senhor trocar de partido não está Você não considera essa hipótese? Não, não E para o PMDB, por exemplo? Não, não considero Eu estou muito bem no PSD Não tenho problema algum Pretendo ficar no PSD Portanto, é natural que essa vaga seja ocupada Por alguém do PMDB E aí esse alguém tem que ter alguns predicados O ideal que seja, pensando a nível de governo Tem que ser um político Tem que ser da base de governo da presidente Dilma Tem que ser do PMDB Tem que ser uma liderança Que o agronegócio o reconheça como capaz de gerir o Ministério da Agricultura Então são muitos fatores, muitas variáveis Que dificilmente cairiam na mão Apesar de ser um militante na agropecuária No estado de Mato Grosso O maior estado representativo nessa área O estado protagonista na produção de alimentos Porém, não sendo do PMDB E nem sendo político de carreira Quer dizer, o que está pesando então nesse momento É mais a questão do seu perfil Como liderança do agronegócio Com reconhecimento aqui no segmento Nesse sentido, inclusive Há algum tipo de engajamento do senador Blairo Maggi Que é um interlocutor frequente da presidente Dilma Houve alguma conversa nesse sentido também Para ele apoiar essa indicação? Eu tenho certeza que o senador Blairo Maggi Apoia alguém que tenha uma ligação forte com o estado de Mato Grosso Que é o nosso caso Inclusive, a reivindicação nossa Do setor É que o próprio senador Blairo Maggi Ocupe um ministério E para nós seria muito interessante Que ele ocupasse o Ministério da Agricultura Do Brasil Nós temos também o nome do Nery Geller Nós temos que lembrar Hoje ele é secretário de Política Agrícola Do Ministério da Agricultura Foi nós Também indicamos ele Além dos partidos Além de outras lideranças Instituições Então nós temos nomes Que tem todas as condições E o perfil Para estar no Ministério da Agricultura do Brasil Seria muito justo Do ponto de vista da produção A presidente contemplar o estado de Mato Grosso Como o gestor do Ministério da Agricultura Eu não sei se isso vai acontecer Mas existe lógica Existe um casamento aí Se o Brasil Se a presidente reconhecesse Essa importância do Mato Grosso No Ministério da Agricultura Agora, inclusive nesse sentido Presidente Eu tenho uma dúvida O segmento aqui em Mato Grosso Que tem uma participação fundamental Na balança comercial No superávit Na produção do país Ele tem sido atendido A altura dessa importância Pelo governo federal? Eu acredito que existe Um pouco reconhecimento Pelo valor que nós temos aqui Isso vem desde lá do governo Do Blairo Maggi Antes do No primeiro mandato Do 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 governador Blairo Maggi Do então governador Blairo Maggi Que apoiou Sempre apoiou O PT Apoiou o presidente Lula Apoiou o presidente Dilma O governo federal Ele deveria reconhecer mais O Mato Grosso Não só pelo número de votos Que aí nós não somos reconhecidos Nem pela bancada Nem pela bancada Que é número reduzido Mas nós deveríamos ser reconhecidos Sim pela produção Que ocorre aqui no estado Eu vou dar só um número Para vocês 25% de toda a produção Agropecuária do país De todos os alimentos Do país Saem aqui do estado De Mato Grosso 25% Isso é o que garante O superávit Na balança comercial E garante renda Para o nosso país Só em grãos e milho Presidente Chega Já chega a 50 milhões De toneladas ano? Milho e soja Estamos muito próximos disso Eu acredito Esse ano Talvez diminui um pouquinho Mas nós estamos na casa Dos 50 milhões De toneladas de grãos Agora Essa distorção De ter esse peso todo E não ser Reconhecido Ou não ter O tratamento devido Não estaria na hora De mudar isso? Como seria possível Mudar essa realidade? Bom Isso já passou Da hora De mudar O Mato Grosso Hoje é um estado Protagonista Na produção de alimentos É um estado Que ele representa A vocação do Brasil Que é a agropecuária Nós hoje já somos O maior exportador De soja Não somos o maior produtor Já estamos passando Os Estados Unidos Com certeza seremos Mas nós já somos O maior exportador De soja Mundo afora E tem um potencial Enorme pela frente Portanto Eu acredito Que o governo federal Ele tem que dar Olhar mais Para o estado de Mato Grosso Eu estou dizendo Como investimento mesmo Por exemplo Na logística Se a gente falar Desse assunto aqui Se o governo investir 36 bilhões de reais É mais ou menos Esse o número No centro-oeste Em logística Nós seremos Muito mais eficientes Do que somos hoje Resolve tudo Resolve tudo Mas existe uma sinalização O que significa ser eficiente Deixa eu só terminar O que significa ser eficiente O consumidor vai pagar Menos pela mercadoria E o produtor vai ganhar mais É essa equação Que nós temos que pensar E resolver Não adianta eu vir aqui Também e falar Eu defendo os produtores Eu quero que os produtores Ganham muito E o resto da população Pague caro Não é essa equação A equação é a seguinte Quem vai lá no supermercado Vai comprar uma mercadoria Mais barata Porém o produtor Vai ser remunerado É mais do que o seu custo 36 milhões 37 milhões Resolveria Na sua avaliação Bilhões 37 bilhões Resolveriam Existe um projeto Factível Estamos falando aí De tudo De ferrovia De hidrovia De pavimentação De tudo Esse projeto Nós encomendamos Esse projeto Nós que eu falo Todas as federações Inclusive a Fiente Aqui do estado de Mato Grosso E do centro-oeste Nós encomendamos um projeto De uma empresa Chamada Macrologística Ela colocou esse projeto De nome Centro-oeste Competitivo Nós apresentamos Inclusive esse projeto Para a bancada Federal do Mato Grosso E do centro-oeste Esse projeto Ele prevê 106 corredores de escoamento No centro-oeste 106 corredores de escoamento Isso quer dizer Nos dá um norte Isso prioriza O que os governos Deveriam fazer E à medida que E esses 106 corredores Custam Custariam para O governo federal 36 bilhões De um orçamento De 2 trilhões e meio De reais Quer dizer que é ínfimo O que poderia ser aplicado aqui E resolveria o problema De competitividade Da premissa De que essa proposta É factível Que é o questionamento O que falta Do governo federal E da bancada Seria a vontade política Abraçar um projeto Desse E executá-lo Para tornar viável Essa logística Para a produção Do centro-oeste brasileiro Inclusive de Mato Grosso Eu não tenho dúvida Nenhuma disso Se discutiu no Brasil Alguns meses atrás Se discute ainda A construção do trem-bala De São Paulo No Rio de Janeiro Eu já ouvi falar Em 30 bilhões Em 40 bilhões Em 60 bilhões Algo desse porte Quer dizer que nós estamos falando aqui Quem sabe o dobro Do investimento No trem-bala São Paulo No Rio de Janeiro Para resolver o problema De logística Do centro-oeste E quando a gente fala De logística Eu gosto sempre de lembrar Pacheco Pelo seguinte Não estou falando aqui Só do transporte Das mercadorias Não estou falando Só disso aqui Estou falando também Do maior patrimônio Que todo o país possa ter Que é o ser humano Que são as pessoas Quantas pessoas Que já morreram Nas estradas Todos nós aqui Temos ou conhecido Ou parente Todos os dias Todos os dias Quer dizer As pessoas morrem O Estado Tem que Muitas vezes Pagar O internamento Daquela pessoa Pelo SUS A pessoa vem a falecer Quer dizer Tudo que o Brasil Investiu Em uma pessoa Foi perdido Por conta Da negligência Do transporte Das rodovias E assim por diante Isso deve Presidente Ao pouco peso Pouco entre aspas Pouco peso político Do Estado de Mato Grosso Junto Ao governo federal Eu estou falando E lógico Que a gente considera Que uma bancada De oito parlamentares Uma bancada federal Com oito parlamentares Pode não ser suficiente Comparado por exemplo Com a de São Paulo Mas Existe o peso político Por exemplo De um blairo mais Até pouco tempo Tínhamos o Homero Enfim Falta Essa vontade Esse peso político A falta de vontade política É muito É muito diferente Mas do ponto de vista Estadista Que eu acredito Que todo presidente Deveria ser Ou buscar Pensar no futuro Olhar Para 20 anos A frente A gente não pode olhar Nem para trás E nem no momento A gente não pode estar Olhando para frente Principalmente Um presidente Um governador Deveria fazer Os investimentos Que precisam ser feitos Mesmo onde não tem gente Porque é aqui Onde não tem gente Vamos dizer assim Que é gerado O superávit Da balança comercial Como já foi dito aqui O superávit Da balança comercial Brasileira hoje Ela é graças Ao agronegócio E é aqui que consome Colhedeira Trator Insumos Fertilizantes Calcário E aí sim Sai a produção Do milho Da soja Do boi Da carne E todas as vezes Que a gente come soja Soja não Todas as vezes Que a gente come As carnes De aves De suínos Do próprio boi Do peixe Nós estamos consumindo soja Nós estamos consumindo milho Não inventaram outra maneira ainda Infelizmente Não existe O suíno E as aves Principalmente Eles comem Soja e milho Em última análise Então todas as vezes Que a gente for lá E comer lá Uma Uma picanha suína Filezinho de pintado Uma coxinha do frango Filezinho de pintado Você vai estar comendo soja Naquele momento Não é diferente Não tem como ser diferente Existe uma dificuldade Do próprio mercado Consumidor interno Quanto a utilidade Prática da soja Exceto a ração animal Há uma série De críticas Principalmente Das bases populares E organizações sociais E eu que milito muito No movimento comunitário De Cuiabá Quanto as possíveis Benesses Para a produção Para as isenções fiscais As renúncias fiscais Para o segmento Do agronegócio Principalmente Do soja Presidente E eu disse ao senhor Que eu não conheço ninguém Que come soja O senhor já me corrigiu Vou te dar um dado Aqui Impressionante Eu falei isso Há algum tempo Já Inclusive para o governador Silval Para as autoridades Aqui no nosso estado Nós ficamos conhecendo Um estudo da FGV Da Fundação Getúlio Vargas Que ela nos mostra Que 50% dos CMS Estou falando agora Só de CMS Fora outros tributos 50% de CMS Vem da agropecuária 50% de CMS Do estado 3 bilhões Aproximadamente 3 bilhões de reais Não da produção Da produção De forma direta Indireta induzida Porque todas as vezes Que comercializa um produto Contou agrícola ou pecuária No estado E sai do estado Já pagou o CMS Quando industrializa Esse mesmo produto E sai do estado Já pagou o CMS Quando os insumos entram Já pagou o CMS Quando as máquinas entram Já pagou o CMS Então não tem como negar isso O óleo diesel Que tem um diferimento de CMS Mas contribui com o FETAB É o maior contribuidor do FETAB E é usado Grande parte dele Na agricultura Na agropecuária Também É bem para os cofres públicos Então O setor hoje Contribui com o CMS 50% 3 bilhões E o setor Quando se fala em agronegócio No estado de Mato Grosso 70% do PIB do Mato Grosso Vem do agronegócio Presidente A gente continua falando Sobre esse assunto já já Vamos a um breve intervalo comercial Daqui a pouco Falando também sobre o milho Afinal de contas Fala-se tanto de soja E o milho A gente sabe Que o milho Já está empatado com soja Em volume de produção Aqui no estado de Mato Grosso Mas sobre esses detalhes Você acompanha daqui a pouco Após o intervalo comercial Aberha U acho que é o milho Fala-se Êx все Fala-se Vai praova Bill